Olá minha gente, hoje é dia 11 de julho e neste mesmo dia em 1906 aqui na querida Botucatu nascia Raul Torres, um dos compositores mais essenciais para a música caipira daquela primeira dentição que se fala, estava lá no comecinho do disco com Cornélio Pires em 1930 ele gravou nos discos do Cornélio Pires, que foi quem começou com discos da música caipira e poxa, tem centenas de composições, os caras mais prestigiados, não tem um artista da música caipira que não tenha gravado ele, Inesita Barroso dedicou o programa a Raul Torres, eles eram amigos tantas músicas, Cavalo Zaino, Boiada Cuiabana, Coxa de Retalhos, eu gravei num disco em homenagem a Inesita Barroso Aquela coxa de retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo e nossa pobreza, aquela coxa de retalhos está bem guardada E agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho, coxa de cetim Mas quando chegar o frio do teu corpo o inferno Quase lembra da coxa e também de mim Moda da mula preta, eu tenho uma mula preta, de certo, eu parmo de Artura Gente com a parceria com o João Pacífico, Pingo D'Água, Cabocla Tereza, Murão da Porteira Nascido aqui em Botucatu E fez algumas referências em canções para a cidade, a terra querida, ele foi jovenzinho para São Paulo Na rádio, nossa, um dos pioneiros da rádio, na rádio paulista, desenvolvimento da rádio, Caipira Maravilhoso, maravilhoso Eu gravei outra canção dele e do João Pacífico No meu disco Alma Caipira, O que Ficou do Sertão A cuica está arrancando O cantador Gente, ele começou o samba paulista O samba paulista tem origem no Raul Torres Até tem os meninos, tem o Gato com Fome Fizeram uma pesquisa no baú do Raul Do Raul Torres Aqui em Botucatu, quando alguém fala canta Raul, a gente canta Raul Torres E acharam um monte de samba Eu gravei um desses sambinhas, O que Ficou do Sertão Até participação do Pena Branca, uma graça Outra que eu gosto, eu toco sempre também dele Ô mineirinha, mineirinha, meu amor Na roda do seu cabelo corre água e nasce flor Ah, eu queria, o que é que você queria Uma Mirena, uma mineira lá do sertão Ah, eu queria, o que é que você queria Casar com ela Comer coaiada, queijo fresco e requeijão Mineirinha, uma graça também Viva Raul Torres É um profundo respeito por esse grande compositor da música caipira Um dos gigantes mesmo Enorme Viva o grande Raul Torres 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 Viva o grande Raul Torres